Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos aqui no canal Cozinha do Mineiro. Hoje eu vou estar fazendo um bolo de milho de latinha e eu vou mostrar para vocês como eu faço esse bolo. Então, bora para a receita! Então vamos lá para a receitinha. Aqui eu coloquei o milho que estava na latinha e coloquei aqui nessa tacinha. Tudo é a mesma medida da latinha, tá? Eu só coloquei aqui nesse recipiente para ficar mais fácil. Então aqui tem uma latinha de milho sem a água. Aqui tem três ovos. Aqui tem o leite, que é uma latinha de leite, a mesma medida, né? E aqui tem o açúcar, que é uma latinha. E aqui tem o óleo, que é meia latinha de óleo. Então foi tudo medido por essa latinha aqui. Eu só mudei mesmo nesse recipiente aqui para ficar mais fácil. Aí aqui tem meia latinha de óleo. Vamos colocar no liquidificador. Agora eu vou bater. Agora eu vou passar para esse recipiente. E vou colocar aqui uma latinha de fubá. Vamos misturar aqui. E aí Pessoal, eu troquei aqui de vasilha para ficar mais fácil para eu mexer. Dá um cheirinho de milho aqui muito bom. Agora eu vou acrescentar o fermento. Uma tampinha de fermento. Agora eu vou passar para a minha forma e eu já mostro para vocês. Já enfarilhei a minha forma. Agora eu vou virar o bolo. E colocar para assar. Aí depois eu volto aqui mostrando para vocês o resultado. Trinta minutinhos, né? Até dependendo do forno de cada um. Então, pessoal, até daqui a pouquinho. Então, bora lá tomar um cafezinho. Juntamente com esse bolo que ficou muito bom. Estão servidos? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Gratidão e obrigada. Até a próxima receitinha. Tchau!